Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é do passo a passo deste barradinho. Fácil, rápido e econômico. E ele fica do tamanho médio. Fiz com duas cores, mas pode ser feito só com uma cor. E o caseado, pra fazer ele, tem que ser contados com múltiplos de oito mais um espaço no início da carreira. Então, aqui no início, conta nove espaços, oito mais um. Aí, vem contando de oito, em oito espaços, até o final do pano. Eu deixo fixado no primeiro comentário a quantidade certa de caseado pra qualquer tamanho de pano. Vou utilizar pra fazer a amostra deste barradinho. Linha na cor azul marinho e linha na cor cru. Mas pode ser feito com outras cores ou só com uma cor. E essas linhas tem os tex 295, mas pode ser utilizado linha com outro tex. E a agulha é 1.75. Um pano com caseado com três correntinhas de espaço. Que as minhas correntinhas são apertadas, então, eu faço com três correntinhas. Aí, eu deixo a aula dele também fixado no primeiro comentário, pra quem não souber fazer. Nesse pano, eu fiz nove espaços no início e oito no final. Vou fazer dois motivos na amostra. E eu vou começar na frente do pano. Por quê? Esse barradinho, ele tem cinco carreiras. Então, tanto faz começar. Tanto faz fazer com... Sendo com duas cores ou só com uma cor. Começa na frente do pano. Pra dar certo de fazer a última também na frente. Então, eu vou fazer a primeira na frente, a segunda atrás, a terceira na frente. E a quarta vou fazer atrás. Aí, quando eu virar na frente, eu já vou mudar a cor e terminar a última carreira. Amarrei a linha aqui no ponto baixo do cantinho aqui do caseado. E escondi a ponta dentro da barrinha. O restante da ponta. Venho no mesmo espaço e vou subir. Uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto. E aqui dentro desse espaço das três correntinhas, eu faço mais dois pontos altos. Como as minhas correntinhas são pequenas, cabe apenas dois pontos aqui dentro do espaço. E venho no ponto do caseado e faço um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas de espaço. Pulo o segundo espaço no ponto, um ponto alto. Duas correntinhas de espaço, pulo o terceiro e faço um ponto alto no ponto. Duas correntinhas de espaço, pulo um espaço e faço um ponto alto. Fiquei com quatro pontos altos no início e três quadradinhos. Agora, eu vou completar aqui os quatro pontos altos. Então, já faço dois dentro do espaço. E faço um no ponto. Completei os quatro, vou fazer os três quadradinhos novamente. Então, a sequência vai ser essa. Quatro pontos altos, três quadradinhos. Com duas correntinhas de espaço. Quatro pontos altos, três quadradinhos. E chegando no final, termina com os quatro pontos altos. Então, eu já cheguei aqui no final. Fiz os três quadradinhos. E aqui no último espaço, dois pontos altos dentro do espaço. E o último ponto, eu vou fazer bem no cantinho. Aí, fica bem retinho nas beiradinhas do trabalho. E esta é a primeira carreira na frente do pano. Viro no avesso e vou fazer a segunda. Virei aqui no avesso e em cima desses quatro pontos altos, eu subo três correntinhas no primeiro ponto. Faço um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro, e um ponto alto no quarto ponto. Então, esses quatro pontos altos vai me acompanhar até a terceira carreira. Agora, eu vou diminuir um quadradinho aqui nesses três. Então, eu faço duas correntinhas. No ponto, faço um ponto alto. Fiz um quadradinho. Duas correntinhas no ponto, um ponto alto. Fiz dois quadradinhos. Aqui nesse terceiro da carreira anterior, eu vou fazer dois pontos altos dentro dele. E um ponto alto no primeiro ponto. Então, eu fiquei com dois quadradinhos nessa segunda carreira e eu tinha três. E aqui em cima desses pontos altos, eu vou fazer um quadradinho. Então, faço duas correntinhas e venho no último ponto e faço um ponto alto. Fiz um quadradinho, pulei dois pontos e fiz um ponto alto. Aqui nesse primeiro quadradinho, eu vou fazer dois pontos altos. Então, eu vou diminuir um quadradinho aqui também. No ponto, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto. Fiz um quadradinho, duas correntinhas, um ponto alto no primeiro ponto dos quatro. E fiz mais um quadradinho e fiquei com dois. Aqui em cima desses pontos altos, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, esses quatro pontos altos vai me acompanhar até a terceira carreira. E aqui do lado dos pontos altos, eu faço um quadradinho. Duas correntinhas, faço mais um quadradinho. Fiquei com dois desse lado e dois desse lado. E aqui nesse último, eu faço os dois pontos altos. No primeiro ponto, um ponto alto. Vou fazer um quadradinho em cima desses pontos altos. Duas correntinhas, pulo dois pontos e faço um ponto alto. Aqui do lado, nesse primeiro quadradinho, eu vou fazer dois pontos altos. Desse lado. No ponto, um ponto alto. Faço dois quadradinhos. Aqui no final. E aqui nesses pontos altos, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Que esses quatro vai me acompanhar até a terceira carreira. Então, ficou desse jeito. Aqui vai ser a base do leque. E aqui também, que são dois motivos. Agora, já viro no avesso, que eu fiz na frente. Aliás, fiz na frente a primeira carreira. Aqui no avesso, a segunda. E agora, viro na frente e vou fazer a terceira. Virei aqui na frente, subo três correntinhas em cima do primeiro ponto alto. E faço um ponto alto no segundo. Um ponto alto no terceiro. E um ponto alto no quarto ponto alto. Então, completei aqui as três carreiras dos quatro pontos altos. E faço duas correntinhas. Aqui eu vou fazer apenas um quadradinho nessa terceira carreira. E aqui nesse último, eu faço os dois pontos altos. No primeiro ponto alto dos quatro, eu faço um ponto alto. E agora, eu vou fazer o leque. Então, eu não vou precisar de correntinha de espaço. Mas, quem precisar de uma correntinha, pode fazer uma correntinha. Porque eu vou fazer duas laçadas da linha na agulha. Então, já fiz as duas laçadas e venho aqui nesse espacinho aqui da base do leque. E aqui, eu vou fazer sete pontos altos duplos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Sem fazer correntinhas, faço uma laçada. Pulo três pontos altos e venho no quarto ponto. Faço um ponto alto. E aqui nesse primeiro quadradinho, eu faço dois pontos altos. E no primeiro ponto dos... Aqui, aliás, aqui no ponto do quadradinho, faço um ponto alto. Então, eu fiquei com quatro pontos desse lado, o leque e quatro desse lado. E vou fazer um quadradinho aqui no final. Duas correntinhas e faço um ponto alto no primeiro ponto alto. Dos quatro pontos e completo aqui os quatro pontos. Então, já completei os quatro pontos altos. Ficando assim. O leque aqui do primeiro motivo. Agora, já venho e faço um quadradinho aqui no início. Aqui do lado, eu fiz um aqui, vou fazer um aqui. E nesse último quadradinho, eu faço os dois pontos altos. No primeiro ponto dos quatro, um ponto alto. E já faço duas laçadas e venho aqui na base do leque, fazer o leque com sete pontos altos duplos. Como fiz aqui no primeiro. Então, já fiz o leque. Sem fazer correntinhas, eu faço uma laçada e venho no último ponto. Dos quatro pontos, faço um ponto alto. E aqui dentro do primeiro quadradinho, dois pontos altos. No ponto aqui do quadradinho, um ponto alto. Então, fiquei com quatro pontos desse lado e quatro desse lado do leque. Agora, eu vou fazer aqui um quadradinho no final. Duas correntinhas, um ponto alto no primeiro ponto dos quatro pontos. E já completo aqui os quatro pontos altos. Então, esta é a terceira carreira aqui na frente do pano. Agora, já viro no avesso e vou fazer a quarta carreira, que é a penúltima carreira. Aqui em cima desse primeiro ponto alto, eu subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Três, que equivale a um ponto alto e duas de espaço. E venho aqui em cima desse último ponto, que é o quarto ponto, e faço um ponto alto. Então, fiz um quadradinho em cima aqui desses pontos altos. Nesse quadradinho, eu do lado, eu vou fazer dois pontos altos. E no primeiro ponto, um ponto alto. Ficando assim aqui no início. Já vou fazer duas laçadas sem fazer correntinhas, mas quem precisar fazer uma correntinha, pode fazer pra não ficar encolhido. Aí, fiz duas laçadas e venho em cima do primeiro ponto do leque. Faço um ponto alto duplo, uma correntinha de espaço, duas laçadas, um ponto alto duplo no terceiro, uma correntinha de espaço. Faço duas laçadas, um ponto alto duplo no terceiro, uma correntinha de espaço. E aqui no quarto ponto, que fica bem no meio, dois, sete, eu vou fazer dois pontos altos duplos. Então, já fiz um, faço uma correntinha e faço mais um. E aqui desse lado, nesses três que sobraram, eu faço uma correntinha e um ponto alto duplo. Então, eu não pulei nenhum ponto. E ainda fiz um aumento no meio. E agora, eu fiquei com oito pontos altos duplos. E eu tinha sete. Sem fazer correntinhas, faço uma laçada, pulo três pontos e venho no quarto ponto. Faço um ponto alto. Aqui dentro desse quadradinho, eu vou fazer dois pontos altos. No primeiro ponto alto dos quatro, um ponto alto. Então, eu fiquei com quatro pontos desse lado do leque e quatro desse lado. E aqui em cima desses pontos, eu vou fazer um quadradinho. Duas correntinhas, um ponto alto no último ponto. Como fiz aqui no início. Em cima aqui dos pontos altos, eu fiz aqui. Aqui nesse quadradinho, nesse último quadradinho, eu faço dois pontos altos. Um ponto no primeiro ponto alto. Então, eu fico com esses quatro pontos do lado aqui do leque que eu vou fazer. E já faço as duas laçadas, sem fazer correntinhas, mas quem precisar, pode fazer uma pra não ficar encolhido. E já venho no primeiro ponto. E aqui eu vou fazer o que eu fiz no primeiro. Um ponto alto duplo com uma correntinha de espaço. E chegando no quarto ponto, eu vou fazer até o terceiro. Chegando no quarto ponto, eu faço dois pontos altos duplos. Com uma correntinha de espaço. Então, eu já cheguei no quarto ponto, já fiz os dois. Uma correntinha. E aqui nesses três, eu vou completar os mais três pontos. Então, eu já completei aqui o leque, fiquei com oito pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui no final, não vou precisar de correntinha. Faço uma laçada, pulo três pontos e faço um ponto alto no último. Aqui dentro desse quadradinho, desse último quadradinho, dois pontos altos. No primeiro ponto, um ponto alto. E aqui em cima desses pontos, eu vou terminar com um quadradinho, como eu comecei. E como fiquei aqui no meio. Então, eu já pulo aqui os dois pontos e venho nessa terceira correntinha. Aqui do último ponto e faço um ponto alto. Esta é a quarta carreira. Aqui no avesso do pano. Então, quem for fazer só com uma cor, só virar e terminar a quinta carreira. Como eu vou mudar a cor, eu vou fazer uma correntinha. E vou cortar a linha. Pra arrematar a carreira. Então, cortei a linha. Vou virar na frente do pano. E aqui em cima desse ponto, eu vou amarrar a linha na cor cru. Então, eu já peguei a linha, puxo aqui por cima do ponto. E vou amarrar. Aí, as pontas é só esconder atrás das mesmas cores. Deixei uma pontinha não muito pequena. E amarrei só com um nozinho. Em cima aqui do mesmo ponto, eu puxo aqui a laçada e faço um ponto baixo. E subo uma, duas, três correntinhas. E aqui dentro do quadradinho, eu faço dois pontos altos. No primeiro ponto alto, dos quatro pontos, eu faço um ponto alto. Deixa eu prender essa pontinha da linha aqui atrás, que está atrapalhando. Faço um ponto alto. Então, fiquei com quatro pontos aqui com a linha na cor cru. E aqui, sem fazer correntinhas, eu vou passar pra esse primeiro ponto alto duplo. Mas quem precisar de uma correntinha, pode fazer. Então, eu faço uma, duas laçadas. E aqui nesse primeiro ponto, eu vou fazer dois pontos altos duplos. Deixando a última laçada. Então, pode ser que quem tenha as correntinhas ainda menores, quem tem os pontos ainda menores, precisa de uma correntinha de espaço. Eu já sei que eu não vou precisar. Então, eu faço o primeiro ponto, tiro duas, tiro duas e deixo uma na agulha. Agora, eu vou pegar uma laçada e vou tirar todas. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. E em cima aqui dos dois pontos, eu faço um ponto baixo formando picô. Vou fazer picô com quatro, mas quem quiser fazer com três, pode fazer com três. E já faço duas laçadas novamente e venho aqui no segundo ponto. Faço os dois pontos altos, deixando a última, pontos altos duplos, deixando a última laçada. Pego uma laçada, tiro todas, faço uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui nos pontos, na laçadinha dos pontos, eu faço um ponto baixo formando picô. Duas laçadas, venho no terceiro ponto. Então, vou continuar fazendo esses dois pontos altos duplos com picôs até o penúltimo ponto. Então, pessoal, cheguei aqui no penúltimo ponto, fiz dois pontos altos duplos com picôs. E no último, apenas dois pontos altos duplos, que não precisa de picô. Sem fazer correntinhas, faço uma laçada, pulo esses três pontos e venho no quarto ponto. Faço um ponto alto e faço dois dentro do espaço. Dou quadradinho e um no primeiro ponto alto. Então, o primeiro motivo já está feito. Aí, só fazer, deixar bem esticadinho os pontos. E aqui, sem fazer correntinhas, já faço duas laçadas e vou repetir aqui nesse segundo leque. Pulo aqui os pontos, os três pontos, e venho repetir o que eu fiz no primeiro motivo. Cheguei aqui no final do segundo motivo. Faço uma laçada, fiz os dois últimos pontos sem o picô, uma laçada e venho no quarto ponto. Faço um ponto alto. Dentro do último quadradinho, dois pontos altos. Na terceira correntinha dessas correntinhas aqui do final, um ponto alto. Uma correntinha. Corto a linha pra arrematar a carreira. Essa ponta é só esconder atrás da mesma cor e eu vou mostrar como ficaram os dois motivos. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. E até o próximo vídeo. Ficaram assim. Do tamanho médio e bem econômico. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.